Bianca Tavares é uma ginasta Poços Caldense de 13 anos, que foi vice-campeã brasileira de ginástica artística juvenil no último final de semana. Foi do dia 24 ao dia 31, foram os quatro aparelhos, arco e bola, fita e massa, arco e bola, eu quase consegui pegar uma final, nas massas eu dei uma bobeira, e na fita eu consegui pegar a final e consagrar o segundo lugar na final. Foi muito boa, porque eu não esperava pegar a final, porque eu montei essa série há um mês e meio, aí até eu treinar ela era uma série muito simples, porém o nível de dificuldade dela estava elevado para o que estava lá na competição. A atleta começou a treinar aos seis anos de idade aqui em Poços de Caldas, mas hoje faz parte da equipe de ginástica rítmica do São Paulo Futebol Clube. Primeiro eu comecei a treinar na Academia Copoços, com uma treinadora, depois eu fui para o Country Club, para uma equipe que ainda tem lá, e aí depois eu fui para o Branco, que foi aqui na Alcoa, no Vulcão, aí depois surgiu a oportunidade do Rio de Janeiro, lá na Rap Gym, fiquei por um ano e meio e agora eu entrei no São Paulo. Eu estou treinando bastante, nesse último mês de julho eu fiquei o mês todo lá sem meus pais, treinando o dia inteiro, todos os dias, e para poder chegar preparada para o brasileiro, que foi onde eu consegui a medalha de prata. A família de Bianca sempre a incentivou e conta qual a dinâmica de ida e volta para São Paulo. Foi uma adrenalina, uma coisa diferente, né, porque você vê uma coisa que começou numa brincadeira, e ela passar a querer ser aquilo ali, e quando vê ela está subindo no pódio ali com o pessoal, aquela comemoração, a adrenalina, vai a mil, né. Você vê que não é fácil, é muita dedicação, é a logística, o tempo que ela fica fora, a facilidade da gente, a dor que eu acho que é difícil, né, você ficar longe de pai, mãe, os amigos, e estar concentrado, mas graças a Deus ela foi contemplada aí, e nossa, alegria total para ela e para nós. A gente tem mais duas meninas que fazem com ela lá em São Paulo, e os pais delas também fazem essa logística, junto com a gente. Então a gente reveza aonde eles levam ela para a gente, às vezes quando dá eu levo, então a gente fica nessa logística. A atleta vai participar de uma grande competição, e está atrás de patrocinadores. Está precisando de patrocínio sim, porque ela vai fazer uma viagem, vai ter uma competição muito importante, né, aonde ela foi destaque ganhando a medalha de prata na última competição que ela fez agora, e não vai ter essa ajuda, gente, vamos precisar de um patrocínio importante para ela estar fazendo essa viagem, e decorrer das coisas que tiver, patrocínio seria importante para ela. Inara Angra, para o Pantão 47.